O meu primo era chonado na Kim Possible, mano. Ele era chonado nela, mano. Você tá mal... Mano, hoje o moleque tem, mano, 30 anos na cara. Se eu chego pra ele, e a Kim Possible, mano? Ele tá aqui, ó. Mora aqui, ó. Mora aqui. Pior que a esposa dele é ruim, mano. Caralho, que coisa. O cara foi procurar uma Kim Possible mesmo, tá ligado? Tchau, tchau.